Eu acho que todo mundo tem curiosidade e tem pessoas também que estão passando por isso agora que está te ouvindo, que tem familiares que passaram por acidentes e tem pessoas que estão passando o que você viveu lá atrás e estão sofrendo, achando que ali pode ser o fim do mundo, por estar com algum familiar ou até por estar agora numa cadeira de roda recentemente. Quando a gente sofre um acidente, a vida da gente muda muito e nem todas as mulheres conseguem segurar essa barra de uma cadeira de roda e estar com um companheiro na cadeira de roda. Mas minha mulher não tem nenhum tipo de diferença, está comigo até hoje, graças a Deus. Cada dia a gente se entende melhor, cada dia a gente é mais amigo e nesse período todo que eu tive hospitalizado, eu só pedi a Deus uma coisa, criar minhas duas filhas. Eu não pedi duas coisas a Deus e Ele me deu essa oportunidade de criar minhas filhas, as duas hoje são casadas, eu tenho dois netos, já estou até invadindo o sinal, já está me dando chance de ajudar. Espera aí, motorista, está invadindo o sinal. Já está me dando essa oportunidade, a oportunidade de ajudar minhas filhas e meus gêmeos a participar da criação de meus netos, isso é extremamente gratificante. Tchau. 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 Tchau.